Uma fonte de energia limpa e renovável. A geração de energia eólica no Brasil vem aumentando e contribuindo para o desenvolvimento do país. É mais emprego e renda para a população. Aumentar a produção de energia limpa é um dos compromissos internacionais do Brasil para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e minimizar as mudanças climáticas. E entre as formas de energia não poluente, se destaca cada vez mais no país a eólica. O vento gira as pás das turbinas, que acionam os geradores, produzindo corrente elétrica. Além de não poluir o ar, há outra vantagem. O recurso é inesgotável. O Brasil tem o privilégio de ter um vento mais uniforme, fazendo com que o rendimento, vamos dizer assim, eólico no Brasil seja um dos maiores, se não o maior do mundo. Então é uma fonte importantíssima e em pouco tempo nós vamos ter mais de 20 mil megawatts instalados. Em novembro do ano passado, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica no Brasil chegou a quase 140 mil megawatts. Só de energia eólica foram cerca de 6.800 megawatts. O valor é 57% maior que o registrado em 2014, quando a capacidade de produzir energia com a força dos ventos no país era de mais ou menos 4.300 megawatts. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil já ocupa o décimo lugar mundial em produção de energia eólica. Um avanço de cinco posições entre 2013 e 2015. E desde 2014, o país está em quarto lugar no mundo em potência de expansão desse tipo de energia. Energia eólica no Brasil, em 2015, foi responsável pela maior quantidade de potência instalada. O Brasil instalou 7 gigawatts. No total, 40% veio de eólica e 35% veio de hidrelétrico. Produzir energia eólica foi muito caro há 10 anos atrás. Por isso que o Brasil não investia em energia eólica. Hoje, a energia eólica é a segunda fonte de energia mais barata no Brasil. E o Nordeste do país tem um grande potencial de produção de energia eólica. Segundo o diretor-presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, José Carlos de Miranda Farias, o governo está trabalhando para implantar novos projetos na região, que além de aumentar a oferta de energia, trazem desenvolvimento para as comunidades. Efetivamente, a energia eólica, ela está contribuindo para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento social, onde ela se implanta, porque ela traz desenvolvimento, traz renda, traz emprego, traz regularização fundiária, de tal forma que ela está cumprindo um papel muito importante, não só do ponto de vista energético, como de desenvolvimento da região, como para as comunidades locais. Em todo o país, a meta para os próximos anos é de mais expansão na produção de energia eólica. Daqui a três anos, a partir de 2018, teremos instalados e operando no Brasil um volume de energia eólica que será da ordem de grandeza de Belo Monte. Já temos hoje um potencial bastante grande, bastante considerável instalado, e tem um enorme potencial a ser instalado. Além disso, praticamente toda a cadeia de produção de geração eólica implantado com plantas, com fábricas no país, o que significa empregos também para a nossa população.